oi galera que está falando de que pra trazer para você galera mais vídeo de bref 2 inscritos galera e é isso que ela pedindo de vocês se inscreva no canal deixe o like e compartilhe no canal de seus amigos galera no último vídeo a gente jogou alguns jogos a gente está aqui em 14 colocado com 39 pontos bora tentar melhorar mais um pouco porque não pode ser a baixa de reta final já do campeonato e a gente está quase ali pré já jogo ainda do mundial de clubes já faltando poucos jogos aqui ó para acabar o campeonato tem aqui ainda a gente fazer ainda os dois vídeos ainda depois é que vem aí o jogo ali contra a equipe pode ser contra o bairro bonique ali na semifinal mas primeiramente vai ter que passar pelo time chinês que a gente vai pegar então nesse vídeo aqui a gente pega a equipe do paraná depois vem aqui a equipe do pari depois vem a equipe do havaí e por último aqui ó contra a equipe do atlético mineiro para tentar que esse jogo esses três jogos aqui eu vou deixar parar um vídeo só porque senão vai ficar só um jogo só é só dois jogos só ia ficar o vídeo muito pequeno vai deixar só esses três em e no próximo fim depois desse aqui a gente joga ali o mundial de clubes então bora ali para o jogo contra a equipe do paraná bora ver se conseguem assumir aqui uma posição sem ganhar que o torcer palmeiras e o paraná de pedir que vai pegar eles a gente pode assumir o lugar deles a gente vai também a 42 pontos vai empatar com eles ali mas torcer para eles perder os dois jogos aí ó bora pro jogo vou deixar essa mesma formação a gente jogou muito bem contra o flamengo então bora ver se conseguir essa vitória ali contra a equipe ali do paraná foi o vídeo aí de quinta feira bora deixar assim chover botar aqui em tela de João Vito se não teve aqui também que até ó já que João Vito pediu para ser emprestado então bora botar aqui ó pro empréstimo deixar ali muitos jogadores já excedido acho que a gente já emprestou aí três jogadores já aí já está emprestado da nossa equipe então a gente não pode prestar ali mais ninguém então vou deixar ele por enquanto a gente pode ficar colocando ele nos jogos vamos ver o que está ali um overall 28 eu vou deixar esse time eu dei uma chance ele aí no último vídeo então vou deixar ele no banco nesse jogo aqui contra aqui do paraná bora ver se consegue essa vitória ali contra eles tava sendo botar aqui com três meu cão mas ataque deu muito certo aí no último jogo então vou deixar sim bora pro jogo ali contra a equipa do paraná se tiver a gente pode colocar aqui ó tirar aqui Felipe Santos e botar aqui K1 aqui pelo meio então bora ali pro jogo contra a equipa ali do Paraná e isso que lá fomos que vamos ali contra a equipe do paraná ali nosso 1x0 deles ali ó a gente com ação de papos ali com a Leandro ali virar o jogo e a gente consegue virar ali com a Belato Junior começando bem aqui o primeiro tempo tem que ter 11x6 estamos ali com 58% de vossa bola contra 42 deles estamos indo muito bem aqui na partida então bora para esse segundo tempo tem ninguém muito cansado então para ver se consegue se segurar ali contra a equipe do paraná para fazer uma mudança bora aqui fazer uma mudança bora botar aqui na lateral essa aqui ó Nelson corre aqui no lugar aqui de Vitor Miranda e eu acho que é só essa mudança galera só essa mudança aí bora para esse restante do jogo a gente poderia botar aqui mais um atacante deixa eu ver o que a gente pode fazer eu acho que não vou deixar assim a gente tá conseguindo ali a vitória parciais 2x1 ali contra a equipe 3x1 conseguiu um empate a gente consegue fazer mais um golzinho ali com a Belato Junior e voltou ali de empréstimo voltou ali jogando bem vem fazendo gols aí nos jogos que ele vem jogando aqui a Belato Junior nota 10 aí o jogo dele ali ó jogou muito nessa partida ali contra a equipe do Paraná agora bora pegar a equipe do Paraná agora bora pegar a equipe do Paraná vai ser um amistoso é um time aí da segunda divisão do campeonato italiano bora tentar conseguir essa vitória contra a gente bora ver aqui ó Brasileirão a gente tá aqui ainda em Tesson 4 colocado ali com 42 pontos o Palmeiras ganhou o América Mineiro ali também ganhou o jogo e o Paraná perdeu que foi pra gente e empatou ali com a gente em pontos tá ali os dois ali com 42 pontos bora pegar a equipe do Paraná e a gente botar aqui a equipe reserva aqui reserva não a equipe da base aqui ó time da base aqui bota aqui para carregar e vou fazer algumas mudanças deixa eu ver o que eu posso fazer bora botar aqui cadê ó Jackson cadê Jackson aqui ele joga pela direita bora botar aqui no lugar aqui de Igomatus Igomatus vou deixar aqui como opção bora botar aqui Marcelo pela esquerda deixa eu ver mais o que a gente pode fazer Nelson Corria Gabriel Gabriel a gente poderia botar Gabriel aqui no lugar de Vitor Miranda eu acho que só essas mudanças não bora também botar aqui no ataque eu vou botar aqui esse Daniel aqui e para também botar aqui esse João Vitor mais um jogador aqui não vem jogando muito no time e no meu campo bora botar aqui K1 já está jogando Leandro Oliveira vou tirar bora botar aqui ó deixa eu ver esse Neguinho Borel bora botar esse Neguinho Borel aqui pelo meio e também bora botar aqui no meu na balança aqui Rafael Oliveira bora botar aqui esse Eduardo Felipe e no ataque eu acho que a gente poderia botar com três atacante a defesa vai ser essa aí mesma ou posso colocar outra aqui ó deixa eu ver temos aqui Vitor Miranda na Guilherme botar esse Guilherme Moura aqui então joga pela direita vou atacar no lugar aqui não vou atacar no lugar desse Felipe Gabriel e pronto só sai mudança aí bora pro jogo ali contra a equipe dele chato eu vou deixar de titular nesse jogo aqui vou deixar com capitão bora vou deixar aqui com deixar com K1 é vou deixar com K1 capitão batedo de falta também vou deixar com ele bora pro jogo ali contra a equipe do Pari ali é o time da segunda divisão do campeonato italiano bora ver se consegue ganhar essa vitória e esse Galafunk vamos ali contra a equipe ali ó do Pari já começamos bem ali K1 a 0 ali gol de falta ali a um minuto de jogo ali já começou já fazendo um golzinho pra gente bora ver um não foi três minutos de jogo ali o primeiro jogo ali pô deixa eu ver ó achei que nosso time tá indo muito bem então bora aparecer segundo tempo bora ali pro segundo tempo bora ver se ele consegue ali se segurar ali contra a equipe do Pari 2 a 0 ali contra a equipe do Pari sair mais um ali calma tá chocando muito ali três gols na partida ali é trick e bora fazer também uma mudança deixa eu ver na zaga bora botar aqui esse Felipe Gabriel aqui é no lugar aqui de Guilherme Moura e eu acho que é só essa mudança bora para o restante jogo a gente tá conseguindo ele 3 a 0 ali contra a equipe do Pari de diminuir ali a gente faz mais um ali com o João Vitor nosso outro atacante o Jokupinho cadê aqui ó o melhor em campo foi foi aqui K1 fez três gols aí Vitor aqui na partida Daniel Melinho uma nota 6.8 KT João Vitor 8.1 e aqui Jackson Vinho ali foi 6.3 foi na média cara foi a média ali ó da galera que também jogou essa mesma nota então bora agora ali para o jogo bora pegar a equipe aqui ó é o terceiro colocado ali a equipe do Havaí está ali no G3 está ali em G4 é G4 que virou G5 ali agora está ali com 61 pontos está pregando pelo título ainda aí que não acabou ainda o campeonato Flamingo é o líder do campeonato ali então será que a gente entrega o jogo lá para ver se o Havaí consegue essa vitória agora será bora ver como é que vai se sair lá o jogo vou bora torcer aqui para o Havaí aqui para ganhar aqui para a equipe do Fluminense e para a equipe ali do Flamengo não quero que nenhum dos dois ali seja campeão que é o nosso já adversário aí no campeonato carioca então bora botar aqui deixa eu ver a nossa equipe titular aqui ó que é aqui com 3 atacantes esses uns ataques aí que vem dando certo eu vou deixar sim bora ali contra a equipe do Havaí eu vou torcer por ele se ele conseguir essa vitória ali em cima da gente ali quero que ele seja campeão ali no lugar deles aqueles dois lá vou deixar sim o time vou deixar aqui de vermelho que estão de azul ali então é isso aí bora ali para a partida contra a equipe do Havaí e é isso galera funk vamos ali contra a equipe do Havaí ali ó 0x0 por enquanto cadê o Flamengo? Flamengo vai perdendo ali para a equipe do Santos a gente vai perdendo aqui para a equipe do Havaí a gente tem esse torno muito melhor com a gente então a gente só deu só um chute a mais ali eu estou ali com 67% contra 33% da gente e a gente praticamente está entregando o jogo aqui para eles galera bora ali tomara que eles ganhem mesmo aí a partida bora ver se ele consegue ali o título ali na frente do Flamengo Flamengo não pode ser campeão aí é validade ela é validade e é clássico aí do campeonato carioca então a gente tem que torcer por eles vamos botar aqui ó esse Fernando de la Zera aqui bora botar também esse Comatas ou dou uma chance a K1 vou botar aqui no meu campo vou botar aqui Bruno Belen e pronto as 3 substituição que a gente tinha direito a gente fez ali 1x0 para a FF o Havaí é 2x0 ali caiu 6x0 e a gente tem bora praticamente entregou o jogo ali para eles ali eles conseguem a vitória cadê o Fluminense? Fluminense ganhou para a equipe do Curitiba o Flamengo empatou ainda nosso Flamengo empatou ali contra a equipe do Santos para ver que o Flamengo ainda é líder do campeonato está ali com 66 pontos o Havaí está ali com 64 pontos agora 2 pontos a líder do Fluminense e também do Flamengo tá boa essa briga aí pela liderança do campeonato falta só 3 rodadas aí para acabar o campeonato ali tomara que a equipe do Havaí consiga essa liderança ali ó o Havaí vai pegar agora a equipe do Paraná vai ser clássico agora clássico aqui ó Flamengo contra a equipe ali do Fluminense e bora ver quem vai ganhar o jogo ali agora bora pegar bora fazer nosso dever de casa aí ó contra a equipe do Atlético Mineiro que se encontra ali até um sede colocado ali com 54 pontos e bora tentar fazer esses 3 pontos porque ali a gente perdeu 3 pontos ali para a equipe ali do Havaí então bora fazer nosso dever de casa agora deixa eu ver aqui eu vou deixar aqui o jogo assim em casa então eu vou deixar essa com essa mesma formação vou botar K1 aqui no HDC Leandro Oliveira vou deixar também com o Bateta vou deixar com o capitão também jogou muito bem contra a equipe do Paraná ali bora ver se ele faz o mesmo desempenho aqui contra a equipe boa ali do Campeonato Brasileiro vou deixar assim o time bora ali contra a equipe do Atlético vou deixar aqui de azul e é isso que ela foi que vamos ali contra a equipe do Atlético Mineiro 1 sabe para a gente que começou muito bem a 2 a 0 ali novamente ali com o Patrick 12 gols ali na partida fez ali os 15 a 33 minutos de jogo a gente ta ali muito bem na partida ali contra a equipe deles e eles diminuíram ali com o Romulo Orteiro bora dar uma olhadinha aqui ó na estatística ta um jogo totalmente equilibrado ali contra a equipe deles bora ver nosso time não ta cansado só que Vitor aqui ó que ta mirando ali que ta com ali com o cansaço dele ali 88 82 então vou deixar assim bora aparecer segundo tempo ali todos são pra gente a gente faz mais um ali e eles diminuíram novamente ali com o Luan bora fazer uma mudança bota aqui ó Fernandela 0 e bota vamos fazer uma mudança aqui na defesa bota aqui ó Nelson corre aqui pela laterais e eu acho que é só essa mudança bora aí para esse instante do jogo 3 a 2 jogando ali contra a equipe dele vai acabar o jogo esse ai acabou o jogo ali ó 3 a 2 jogando ali contra a equipe do Atlético Mineiro deixa eu ver eu quero ver aqui o jogo do Flamengo Flamengo ganhou para a equipe do Fluminense e o Havaí empatou nossa Havaí ai não né Havaí era para ter ganhado esse joguinho empatou ali contra a equipe do Paraná cadê aqui ó Havaí está além de terceiro o líder ainda é o Flamengo ali agora fica ali 3 pontos de vantagem ali da equipe do Fluminense e 4 ali da equipe do Havaí bora dar uma olhadinha aqui ó agora no próximo vídeo a gente vai fazer um amistoso aqui ó contra a equipe do Legadens aí é do campeonato espanhol se não me engano essa equipe é do campeonato espanhol bora dar uma passidinha aqui ó galera no campeonato inglês aqui a gente tem um jogador lá no Everton ali ó e o Everton saiu da zona de abaixamento ali está ali com 39 pontos está quase em se igualando ali com a nossa equipe bora dar uma olhadinha lá no nosso ex jogador aí que é Matheus Eduardo que era um dos nossos melhores zagueiros que a gente teve também na equipe bora vir aqui ó no campeonato inglês cadê campeonato inglês toda vez aqui achei e no Everton aqui no campeonato está aqui na equipe do Everton aqui ó Everton ele está aqui deixa eu ver aqui se ele jogou o último jogo jogou aqui a contra equipa ali do Afford aqui não galera aqui ó aqui ó aqui ó Matheus Eduardo ele já fez ali ó 6 jogos aí pela equipe ali do Havaí do Everton ali que se digam e ele vem jogando mal os jogos vem jogando mal os jogos mas é titular aí na equipe tá de titular na equipe do Everton para ele se regularizar e se acostumar com a equipe vai demorar um pouco mesmo ali ó ele vem jogando um pouco ali mal ali nos jogos o jogo melhor assim que ele fica aqui ó foi contra a equipe do Monster City ali foi o jogo que foi 1 a 1 ali contra a equipe do Monster City então aí sim a gente fica aqui ó bora dar uma olhadinha no campeonato brasileiro a gente fica aqui em aqui ó em décimo terceiro colocado aí só conseguiu uma posição a gente tá aqui em décimo quarto ficamos logo ali em cima ali da equipe do Paraná galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem no canal se inscrevam e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau